Começando mais um dia de pedal, hoje eu vou tentar ver até onde eu consigo chegar. Eu vou pegar a estrada de São Paulo agora em direção a Dutra. Agora a gente está sobre o Rio de Janeiro, a divisa agora com a Santa Fe. Estou agora chegando em Seropédica, vou passar aqui pela Universidade Rural. Mas eu vou entrar lá só na volta, só na volta que eu vou dar uma paradinha lá. Mas vai ser coisa rápida, não vou gravar muita coisa não. Porque eu quero deixar um pedal depois só para a Rural, entendeu? Vou lá, vou gravar, vou passear em toda a Rural. Vou mostrar para vocês que não conhecem a Universidade Rural aqui em Seropédica. Passando agora pelo Centro de Seropédica. Bom dia. Bom dia. Hoje, uma hora e dez, cheguei aqui. Pedágio. Pedágio está com precedente Dutra. Vou tentar avançar um pouquinho mais agora. Vou tentar avançar um pouquinho mais agora. Estou dando uma pequena pausa agora com um pouquinho d'água e um esotônico também aqui que eu trouxe para continuar. Estou dando aqui uma hora e vinte no pedal. Vou avançar só mais uns vinte minutos e depois eu vou voltar. Hoje é dia de semana, dia de trabalho e tal. Não dá para avançar e ir para mais longe. Música Música A gente está chegando agora em Paracambi. A decisão foi bem legal, mas vamos ver como é que vai ser para subir, né? Cheguei aqui na entrada de Paracambi. Mas vou fazer agora a volta, né? Mas vai ficar para outro dia depois. Um vídeo aqui em Paracambi. Outro horário também. Hoje é dia de semana e vou trabalhar. A gente está voltando aqui agora para fazer esse tipo de conversa. Música 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 Eu vou só dar uma volta aqui. Vou passar aqui em frente ao lago. Música e dar algumas dicas para vocês. Uma paradinha rapidinha agora. Pessoal, eu queria convidar vocês para se inscrever no canal. Deixar o like aí nesse vídeo. E comentem o que vocês estão achando desses vídeos de pedal. Se vocês já fizeram esse trajeto, você costuma pedalar. E eu queria deixar um recado para vocês que... Assim, embora você não tenha... Acha que não tenha tempo de fazer algo, de fazer uma atividade, uma corrida, um pedal, uma coisa do tipo. A gente tem sempre que procurar organizar o nosso tempo, um pouquinho de tempo que a gente tem, para fazer uma coisa diferente. Então assim, entre 5 e 7, 7 e meia da manhã, eu faço essa atividade durante a semana, aos finais de semana. Ao sábado, às vezes quando dá, eu faço umas três horinhas, quatro horinhas. Então, é muito bom. Depois que você se acostuma, muito legal. Você sente até falta o dia que você não sai para pedalar, que você não sai para fazer uma atividade, uma corrida, uma caminhada. Mas vai no teu ritmo, vai no teu tempo. Não tente bater recorde ou traçar uma meta que um amigo seu, ou pessoa que você conheça tenha traçado e você acha que você alcança. começa devagar. Vai devagar. Eu comecei devagar. Entendeu? Eu estou devagar ainda, né? E está sendo muito bom. A minha ideia não é competir, não é viajar o Brasil inteiro de bicicleta. Seria legal, mas não dá. Então eu queria deixar só uma dica para vocês. Uma dica de hoje. Em cada vídeo eu vou deixar uma dica para vocês. Primeira dica. Tem um aplicativo chamado Life 360. Esse aqui, ó. Life 360. O que que ele faz? Você instala no seu celular e no celular dos seus familiares e você compartilha com eles a sua localização em tempo real. Então para onde você for, a sua família vai saber onde você está. Está ouvindo? Lembra do cargueiro que a gente, do trilho que a gente passou por cima? É o cargueiro. Está passando lá agora. Então a dica que eu deixo hoje é esse aplicativo. E uma outra dica que eu quero deixar também. Vai começar com atividade física? Ah, mas eu vejo o pessoal caminhando sem água. Vejo o pessoal fazendo pedal sem água, sem nada e tal. Pô, eu quero entrar nesse ritmo também. Não quero ficar carregando nada. Cada um de nós, nós temos que nos conhecer. Então eu me conheço. Eu sei que eu bebo muita água. Gosto de beber muita água. Beber muito esses isotônicos. Esse aqui que eu estou bebendo é o Sam. Eu vou deixar o cunizinho aí na tela. É esse aí. Eu bebo ele. Coloco uma pílula, um pomidinho aqui dentro. Efervescente. E deixo no congelador. Não está geladinho. Coloco na mochila térmica. E vou pedalar. Entendeu? Está duas horas já aqui. Já tem gelo aqui dentro. Então, ele é bom porque ele repõe o só que a gente perde. Os sais e tal. Eu não sei. Eu não sou médico. Eu não sei o termo técnico de tudo e tal. O que a gente precisa se reidratar. Mas te dá uma revigorada bem legal. E ele é muito bom. Então eu bebo ele. Bebi quase a metade. Tem 600ml. Eu bebi uns 300ml lá em cima. No Paracambi. E eu bebi mais um pouco aqui agora. E mais um pouquinho quando tiver faltando uns 5 quilômetros para chegar. Entendeu? E essa é a segunda dica de hoje. Isso e água. Tá? Essa mochila minha aqui é de hidratação. Tem água aqui dentro. Mas eu vou... Em alguns pedaços eu vou levar uma garrafinha de água. Mas é bom que quando eu levo a mochila eu tenho tudo aqui. Tenho chave de roda. Tem a bomba para encher pneu. Tem remendo. Tem celular. Tem que ter documento. Então é isso gente. Se inscreve no canal aí. Deixa o like. E a gente vai terminar esse pedal aqui. Tá? Tchau. 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 Música No point in blaming you, you did not know I thought you were the one for me That's why I give you everything That was you, crossed by the stormy seas So you meant the world O que é isso? Hoje está chegando ao fim Obrigado por vocês terem assistido até aqui Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like Não se esqueçam de ativar as notificações Para sempre que tiver vídeo novo Vocês ficarem sabendo O próximo vídeo agora vai ser De drone Tá? O próximo vídeo agora vai ser um ronzinho de drone Tá bom? Então fiquem atentos aí Deixem aí seus comentários, o que vocês acharam E é muito importante essa participação de vocês Eu acho muito legal Se tiverem alguma pergunta para fazer Façam à vontade Tá bom? E a gente vai Opa! A gente vai se falando aí Pelos comentários Ou dependendo do comentário Dependendo da pergunta No próximo vídeo eu respondo para vocês Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau